Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo. Queria falar com você sobre a questão do Cabo Daciolo já ter sido filiado ao PSOL. Por que eu vou falar sobre isso? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E, na verdade, eu estava conversando hoje com um amigo meu e ele estava me falando Mas, Alexandre, eu não vou votar no Daciolo porque ele já foi do PSOL. Então, se ele já foi do PSOL, está errado e tal. Aí, o que me ocorreu? Bem, eu vou averiguar isso. E eu preciso lembrar a você alguns dados relativos ao recente passado do Cabo Daciolo. O Daciolo entra efetivamente para o mundo político dentro da defesa de um mandato eletivo. Ou seja, ele entra para a vida pública como parlamentar em 1º de janeiro de 2015. Ou seja, ele concorreu nas eleições de 2014, se elegeu em 2015. Para se eleger, perdão, se elegeu em 2014 com o mandato de 2015 a 2019. Ou seja, vou acompanhar com você e você vai vendo aí. Você pode observar que está aí. Ele é deputado para deputado federal com o mandato de 2015 a 2019. E ele conquistou esse mandato pelo PSOL. Está aí. Data da aposta. 1º de fevereiro de 2015. Ocorre que, isso aqui nós estamos na página da Câmara dos Deputados, ok? Na biografia do deputado Cabo Daciolo, Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, ok? E aí, o que é que acontece? Olha aqui, filiações partidárias. A filiação partidária dele no PSOL, em 2015, foi para a eleição. Aí, em 2015, a 2016, ele fica sem partido. Está vendo aí? Depois ele vai do PT do B, fica no PT do B, 2016-17. Avante, 2017-18. Bem, 2018. E agora está no Patriota. Atividade parlamentar, agora partidária, perdão, Câmara dos Deputados, vice-líder do Patriota, e se filiou ao Patriota em 4 de julho de 2018, justamente nesse plano, nesse objetivo de conquistar a cadeira presidencial. E aí, eu preciso mostrar para você o seguinte. Quanto tempo ele ficou no PSOL? Porque você pode perguntar, poxa, Alexandre, peraí. O Daciolo, o teu candidato, ficou filiado ao PSOL. Pessoal, quem somos nós, brasileiros, para dizer, para falar de alguém que ficou filiado a um partido de esquerda? Porque o Lula foi eleito por duas vezes, foi com voto. A Dilma também foi com voto. Eu, infelizmente, votei no Lula. Não voto nunca mais nesse partido. Nunca mais. Espero nunca mais e acredito que nunca mais vou votar nesse partido. Mas o que acontece? O meu amigo me abordava hoje, a gente conversa, e falou, não, não vou votar no Daciolo, porque ele já foi do PSOL. A ideologia do uso do PSOL não bate, vai contra a Bíblia. O problema é que nós precisamos entender algumas coisas. Para a pessoa concorrer a um cargo de eletivo, ele precisa estar afiliado ao partido político. É impossível estar eleito, ser eleito, sem cumprir alguns requisitos. E um requisito, dentro da capacidade de ser eleito, de receber voto, é estar afiliado ao partido político. E aí a gente discutiu o seguinte, enquanto no Brasil não houver a questão da candidatura independente, que é o que? Que é o candidato aparecer e dizer, eu sou o candidato, com as minhas propostas, minhas ideias, meu plano de governo, não estou afiliado a nenhum partido. Por que no Brasil nós não podemos ter a candidatura independente? Quanto mal a gente não estaria, não teria sofrido menos, quanto menos, perdão, nós teríamos sofrido menos se no Brasil houvesse a questão da candidatura solteira, independente, como acontece, por exemplo, em outros países do mundo, e aí não tem como não citar os Estados Unidos. Beleza? E aí a gente vai... Eu abri uma página aqui, essa página está aí, Carta Capital, Parlatório, Política, Câmara dos Deputados. A redação publicou essa matéria em 17 de maio de 2015. Vamos lembrar. Ele tomou posse, ele tomou posse em... Data da posse, 1º de fevereiro de 2015. Vamos fazer uma conta? 1º de fevereiro, 1º de março, abril e maio. Não ficou... Ficou pouco mais de 60 dias no partido. Se a gente analisar friamente, fevereiro todinho, março todinho, abril todinho, e 17 de maio ele já estava fora do partido. Olha aqui, vamos ler. O Diretório Nacional do PSOL decidiu, neste sábado, dia 16, expulsar o deputado federal Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, do partido, por 54 votos a 1. O PSOL inteiro ficou contra o deputado Cabo Daciolo, menos um. Uma pessoa apenas disse, não, não podemos expulsá-lo. 54 dos 55 votaram contra o Daciolo, ou seja, o cara foi expulso da agremiação. Mas vamos entender por que ele foi expulso? depois de parlamentar, depois, a decisão saiu dois meses depois do parlamentar ser suspenso por decisão do Executivo Nacional. Ou seja, ele já havia sido suspenso por decisão do Executivo Nacional quando teve a opção de fazer sua defesa. O motivo foi infidelidade partidária, já que o deputado contrariou o programa e o estatuto do partido, tanto em declarações polêmicas, como na atividade parlamentar. A legenda não divulgou, no entanto, se irá reivindicar o mandato na justiça. Ok. Eles acusaram o Daciolo de infidelidade partidária. Agora, vamos entender por que infidelidade partidária? O processo de expulsão começou depois que o militar apresentou uma PEC proposta de emenda à Constituição, apelidada por ele de PEC dos Apóstolos, que sugere alterar um parágrafo da Carta Magna. Em vez de determinar que, abre aspas, todo o poder emana do povo, fecha aspas, como é atualmente o texto constitucional, estabeleceria que todo o poder emana de Deus, o que fere a concepção do PSOL na defesa do Estado laico. Mas o ápice foi discurso do deputado no plenário em defesa dos policiais, em defesa dos policiais que, supostamente, estariam envolvidos com o sumiço, com a tortura, a morte do pedreiro Amarildo de Sousa em 2013. E aqui eu faço uma parte para dizer, Meus Pesames à Família, porque nós estamos tratando disso, e aparece o nome de uma pessoa que, infelizmente, perdeu a vida. Não nos interessa, nesse vídeo, discutir por que ele perdeu a vida ou em que circunstância. Mas, enfim, o Daciolo estava dizendo, estava defendendo os policiais nessa situação. mais abaixo, mais abaixo, o Daciolo, ele, aí que faz um um resumo, né, e aí diz o que acontece aqui, não recebi com alegria a notícia da minha expulsão, palavras do Daciolo, segundo a reportagem, pelo Diretor Nacional do PSOL. Fui eleito com 49.831 votos, numa campanha desacreditada pela maioria dos militantes pessoalistas, não tive apoio de TV nem recurso financeiro e os recursos financeiros foram escassos. Mesmo assim, diante da especulação negativa de que seria derrotado nas ruas, Deus o Todo-Poderoso honrou a nossa fé e o empenho voluntário, aguerrido das pessoas que acreditaram genuinamente em nossa proposta. Meu desejo de permanecer no PSOL sempre foi. Quando fui suspenso, apresentei minha defesa sem abrir mão dos pontos que defendo, mas expressando a minha sincera vontade de continuar afiliado. Hoje não é um dia para se comemorar. Todavia, a minha confiança está no Senhor e nos seus designos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. A Bíblia, o meu único manual de fé e prática, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca me envergonharei de declarar que Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Todo poder emana de Deus. O PSOL me perseguiu, desrespeitou minha liberdade religiosa e não permitiu que eu pudesse discutir minhas propostas junto ao partido. Fui discriminado. Mesmo assim, eu os perdoo. Não levo mágoas comigo. Jesus me ensinou a perdoar. Para encerrar, quero reiterar que em qualquer partido político irei honrar a minha fé e defender os militares. os militares. Militar também é cidadão. Então, pessoal, ele foi expulso do PSOL. Ele foi expulso do PSOL. Olha que alegria! Ele foi expulso do PSOL porque queria priorizar Deus. E aí, o PSOL falou, não, não queremos isso. Não somos a favor. E o ápice foi ele ter defendido os policiais. que aí tem um outro vídeo do Daciolo dizendo que os policiais no momento daquela situação envolvendo a vítima, eles estavam em outro lugar. Não foram os policiais. E aí, não se provou nada. Esse caso ficou nebuloso. Nós não vamos entrar nesse caso. Mas a primeira questão. Ele foi expulso do PSOL porque acredita em Deus e queria aprovar um projeto alterando o texto da Constituição para priorizar Deus. E ele foi expulso do PSOL por defender policiais. E aí você acha que isso é um demérito ele ter sido expulso? Para mim, o meu candidato mais uma vez provou que ele é coerente. Então, pessoal, isso para mim só prova o quê? Que o meu candidato, o cabo Daciolo foi coerente. Ele foi coerente. E o pessoal que vive alardeando, vive pregando que as pessoas são intolerantes, o pessoal foi intolerante com o Daciolo. porque não aceitou e ele foi expulso do pessoal por 54 votos contra 1. Ou seja, o Daciolo foi coerente e se manteve coerente com suas ideias. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vote 51. Valeu, pessoal.